Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Sniper Amador, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo e olha só, hoje vamos dar sequência do vídeo anterior, quem assistiu o último vídeo sabe que a gente fez os testes com a 5.5 vendo a velocidade e hoje a gente vai ver com o calibre 6.35 e para isso nós vamos instalar o cano da 6.35 pessoal, presta atenção como é fácil, rápido e eficiente de trocar o cano da Javali duplo cano, da de 30 centímetros e também tem a opção 49 vamos lá, primeira coisa, tirar o supressor, presta atenção para você ver como é fácil, rápido e eficiente de tirar tirou o supressor, primeira coisa, tira esse parafuso aqui, muito pertinho para o pessoal ver tira esse parafuso por completo esse aqui você tira por completo tirou ele por completo, cuidado para não perder deixa ele aqui aí você vem bem aqui, né esse parafuso aqui, lembra que esse daqui a gente tirou por completo esse aqui você vai dar três voltas uma, duas, três deu a terceira volta, você só faz puxar o cano já estou tirando o 5.5, pode observar que o cano tem essa marcação e essa outra aqui, tá vendo? essa marcação aqui pessoal, é por isso que a gente tirou esse parafuso por completo, porque o outro cano que eu vou colocar aqui, eu vou colocar ele, né? já vou olhar aqui na marcação, quando eu ver aqui que a marcação está no ponto, aí eu aperto aqui, uma, duas, três voltinhas, chegou, né? aí eu vou colocar o parafuso aqui, na parte de cima, são dois parafusos apenas, que fazem a fixação do cano, tá? já tem a posição correta, né? como eu mostrei para vocês apertou esse apertou esse aí dá mais um ajuste nesse um ajuste nesse pessoal, não precisa tirar a água do parafuso, tá? não precisa apertar muito aí está, só colocar agora o supressor, pessoal viu aí como é fácil, fácil, fácil de trocar o cano, pois é muito simples, né? a Javali, ela tem essas duas versões a versão com cano de 30 cm e a versão com cano de 49 cm ou seja, um cano maior, ele vai ter mais precisão e mais potência também, tá? então essa é a ó, enroscou o supressor a carabina agora está no calibre 6.35 e a gente vai estar usando o rifle Thunder 6.35 e o chumbo do Ivo, pessoal é de 65 grãs bora ver quanto vai dar de velocidade isso aqui? até aí eu estou curioso vamos ligar aqui o panógrafo né? eu vou colocar aqui em cima, pessoal como vocês viram no último vídeo vou colocar aqui uma sombra, né? aqui em cima dos lasers para poder fazer uma leitura melhor e vamos para o tiro e 203 metros por segundo, pessoal 203 vamos aqui para mais um tiro 206 vamos aqui para mais um tiro e 208 vou deixar aqui no cantinho do vídeo né? o joule que está dando lembrando que o chumbo é de 65 grãs nem é o ideal para esse modelo de cano, né? que é cano curtinho cano de 30 mas já pensou? uma lapada de mais de 200 metros por segundo na cabeça de um javali com esse chumbão aqui de 65 grãs olha em cima quanto que ficou o joule com esse chumbo né? então vamos lá agora para o chumbo de 33 grãs esse aqui já é o queridinho, né? rifle thunder um chumbo muito bonito para aí está lacrado a caixa aqui olha pensa no chumbo dá uma olhada nesse chumbo 635 top tá? opa a bateria dele que está meia franca ele já está meia doidão mas ainda mede direito ainda chumbo, pessoal de 33 grãs vamos ver a velocidade dele aqui 33 grãs rifle thunder 255 com chumbo de 33 grãs 251 rapaz que pancada e é um chumbo de 33 grãs pessoal lembrando que essa daqui é a javali básica estilo mini 252 vocês perceberam uma coisa que teve uma estabilidade muito boa desse chumbo em velocidade 250 251 252 parece que foi assim, né? mas teve uma boa estabilidade vamos já ver em cima aí os joules, né? vocês vão ver aí na hora do tiro aí eu sempre coloco os joules assim vamos dar mais um gostei de tirar desse rifle também mais um, mais um, mais um só para finalizar o vídeo 251 de novo pessoal são 251 metro por segundo com chumbo de 33 grãs pensa numa lapada tá? considerada porque um chumbo pessoal de 33 grãs ele tem 2,2 gramas é uma pancada enorme e essa carabininha de cano 30 vem se saindo muito bem então, pessoal nos próximos vídeos vamos arrumar aí um bloco aí de tijolo alguma coisa uma tábua alguma coisa para a gente atirar com ela tá certo? pessoal esse foi mais um vídeo cronografando a mini cano 30 cm no calibre 6,35 tá certo? até o próximo vídeo valeu! valeu!